Olá, eu sou Demetrio Manioli, sou colunista do Jornal Estado de São Paulo e do Globo, sociólogo, doutor em geografia humana, especialista em relações internacionais. Eu tenho aqui, pelo contexto, dois livros que eu organizei, História das Guerras e o História da Paz. Raças não existem, mas o mito da raça existe e tem uma influência política muito grande. Existe a política da raça e esse é o tema do livro que eu estou lançando. O racismo é a ideia de que alguma raça é superior às outras. Ele surge na imaginação científica no século XIX, junto com a expansão das potências europeias na África e na Ásia. O mito da raça surge com essa ciência das raças que acompanha a expansão imperial. Mas esse mito da raça, ele se desenvolve até um paroxismo sangrento, que foi o paroxismo de Hitler e do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade desinventa a raça. A humanidade explica que a raça não existe e desiste de pensar em raça. raça renuncia, abdica a esse mito. Esse mito, no entanto, não desaparece. Ao longo de todo o século XX, ele marca a história dos Estados Unidos com as leis de segregação racial. Ele marca a história da África do Sul com o Apartheid. Ele marca a história de diversos países. E hoje, no início do século XXI, o mito da raça experimenta um triste renascimento. Ele renasce sob a forma das políticas de discriminação reversa. É como se a raça pudesse ser usada para o bem. O livro que eu estou lançando conta essa história. É uma história dos personagens que inventaram a raça, dos personagens que lutaram contra essa invenção e das relações extremamente tensas entre a ideia de raça e a organização das sociedades ao longo do século XX. É a história do encontro do mito da raça com a política. Esse encontro, que produziu tantas tragédias, continua a marcar o mundo de hoje. É uma história de ideias, é uma história de pessoas e é uma história de conflitos sociais que até hoje prosseguem. Esse não é um livro para especialistas. Esse é um livro que trata de história, que trata de sociologia, que trata de antropologia, trata até um pouco de genética. Mas esse é um livro para todo mundo. porque esse livro é uma história. É a história da invenção de uma ideia e de como a ciência recobriu essa ideia de tonalidades, de colorações, de verdade científica. É uma história de muitos personagens que construíram a sua vida organizando uma raça. e de personagens que organizaram a sua vida para desconstruir o mito da raça. Quando se fala em raça, não se fala só de brancos e pretos. Nós estamos falando de indígenas bolivianos, nós estamos falando de malaios e chineses na Indonésia, de utus e tutsis em Ruanda, de inúmeros grupos étnicos na Nigéria, de castas na Índia. Tudo isso tem a ver com o conceito de que as pessoas se diferenciam devido a uma gota de sangue. Que elas têm algo de essencialmente diferente que fragmenta a sociedade em famílias de seres humanos. Essa ideia atormenta a humanidade até hoje. É, olha só isso aqui. Obrigado.